E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como acompanhar a sua compra internacional ou nacional. Então, vou mostrar pra vocês através do aplicativo do AliExpress, que é onde eu fiz a compra, e como que eu acompanho também pelo aplicativo do Correios, tá? Então, eu vou entrar aqui no AliExpress e eu vou na parte onde eu consigo ver as minhas compras em andamento, os meus envios. Então, aqui a gente tem os seus pedidos, o meu pedido já foi enviado e ele tá lá, ele já passou pela alfândega, tá? Então, eu vou clicar ali nos enviados e pra gente conseguir pegar o código, pra gente acompanhar pelo aplicativo do Correios, ó, você vai clicar aqui em cima do produto, ó, e ele vai abrir aqui, ó, essa caixinha, tá? A data prevista da entrega e onde ele está no momento. Então, você vai clicar em cima dessa caixinha cinza, ó, e ele vai te mostrar aqui algumas informações sobre o rastreio, né? Aqui é onde ele está no momento e até o fim, que é sendo entregue na minha casa. A gente tem ali endereço, etc., e aqui a gente tem o código de rastreio. Então, pelo próprio aplicativo do AliExpress, a gente consegue acompanhar aqui, ó, ele dá todos os andamentos do produto. Mas a gente pode também copiar esse código aqui e colar ele lá no aplicativo do Correios, tá? Que aí a gente tem também notificações sobre quando que esse produto vai chegar, aonde que o produto está no momento. Ó, eu já tenho aqui o próprio rastreio da minha manete, né, que é a compra que eu fiz ali no AliExpress. Eu já estou acompanhando ele através do Correios também. O Correios te notifica cada categoria em que o seu produto passa, né, quando ele é postado, quando ele é recebido pelo Correios no Brasil, etc. E pra você adicionar produtos aqui, ó, você simplesmente vai jogar o rastreio aqui, tá? Então, eu vou colar aqui o rastreio, vou buscar, ó, e ele já me mostra o meu produto que eu já salvei. Então, aqui embaixo você vai ter o botão de salvar pra ele ficar salvo e te notificar quando tiver alguma atualização, tá? Então, é bem simples. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!